Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao Vale Concursos. Eu sou a professora Erika com você resolvendo questões. Hoje nós vamos resolver questões sobre o nosso último vídeo, que foi sobre substantivos. Então, se você não estudou comigo, não assistiu o último vídeo, vai lá, assiste o vídeo para voltar aqui e fazer as questões comigo, ok? Like no vídeo, se inscreva no canal para a gente conseguir saber se você está gostando do conteúdo que nós estamos trazendo para você. E agora nós vamos juntos, eu, você, você e eu, resolver questões sobre substantivo, ok? Questão na tela, número 1. Vocês vão observar que na questão número 1 tem um pequeno texto aí para você ler. E o que a professora fala toda vez que aparece um texto aqui nesse, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas eu sempre vou repetir, o que eu falo sobre textos longos em prova? Exatamente, muito bom, consegui ouvir daqui. Nós não lemos textos se esses textos não forem muitíssimo importantes nas resoluções das nossas questões. Então, se para resolver uma questão, essa questão é uma questão de interpretação ou é uma questão que eu vou precisar dos textos para que ela seja respondida corretamente, eu vou voltar e vou ler esse texto. Mas se não há necessidade, nós não leremos esse texto. Ah, e como que eu vou saber se eu leio ou não leio? Você vai saber no enunciado da questão, que é o que a gente vai ver agora na tela aí para você. O título do texto é o nome completo de uma personagem, um substantivo próprio, porque nós vimos que substantivos próprios são nomes, né, nomes de pessoa, nomes de país, nomes próprios. Então, vamos lá, o título do texto é o nome completo de uma personagem, um substantivo próprio. O emprego desse recurso faz com o quê? Então, nós vimos que nós não vamos precisar ler esse pequeno, belíssimo texto aí, porque nós vamos precisar somente do título. Então, nós vamos lá, vamos analisar o título do texto, que é Mites Aparecida da Luz, que é o nome aí, possivelmente, da personagem do texto, né? Então, vamos lá. Questão na tela, perguntando o seguinte. Por que esse recurso, né, do nome próprio, trouxe o nome dela? O nome próprio, o nome dela? Por que que esse recurso foi utilizado? É mais uma questão de interpretação, né? Mas nós vamos resolvê-la brilhantemente aí, letra A. A história da personagem faz com que, letra A, a história da personagem seja coletivizada, sem diferenciações entre outras mulheres. Letra B. A personagem seja a narradora protagonista que conduzirá as ações apresentadas ao leitor. Letra C. Os fatos apresentados obedeçam a uma ordem imposta pela personagem, assim que não seja linear, ainda que não seja linear. Letra D. Seja antecipada ao leitor certa centralidade na história dessa personagem, que é particularizada. Então, nós vimos lá, se você assistiu a minha aula lá atrás, dos substantivos, ou se você assistiu agora antes de responder, você vai lembrar que lá nos substantivos próprios, a gente fala sobre particularizar, que é quando você individualiza, né, alguém ou algo. Então, você traz aí de uma forma mais particularizada. E com essa palavrinha aqui, se não me engano, ela tá lá no nosso vídeo sobre substantivos, na definição lá de substantivos próprios, tem a palavra particularizar. E com essa palavrinha a gente consegue responder essa questão aí, né, que o gabarito vai ser a letra D. Seja antecipada o leitor certa centralidade nessa história dessa personagem, que é particularizada. Questão de número 2. Mais um pequeno e fofo texto aí pra você, né, esse. Precisei de dois slides pra colocar pra você. E o seguinte, vamos lá ler o enunciado da questão, pra que nós possamos aí visualizar se vamos precisar ler o texto, né. Vamos lá, então. Tem aí a frase, destacar entre aspas, conta homem, o que houve com você? A palavra homem é um substantivo. Assinale a alternativa abaixo, que apresenta apenas substantivos. Pra fazer essa questão, eu preciso ler o texto? Não, eu não preciso ler o texto. Então, abandona o texto e segue a vida. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo, apresenta apenas substantivos? Letra A. Fumegante, bolo e manteiga. Fumegante é um substantivo? Letra B. Abóbora, correndo, clarão. Correndo é um substantivo? Letra C. Comigo, carruagem e dona. Letra D. Cavalos, elefantes e palácio. Coloca, por favor, nos comentários as respostas, que depois eu quero acompanhar aí como vocês estão se saindo. Gabarito, letra D. A alternativa que representa apenas substantivos é cavalos, elefantes e palácio. Questão de número 3. Assinale a alternativa em que o termo melhor é um substantivo. Olha aqui pra mim. Melhor, se eu falar pra você assim... Você é o melhor aluno da sala. Melhor aluno, eu estou colocando como aí uma certa classe de palavra. Agora, se eu digo... O melhor aluno vencerá. Você consegue compreender que eu estou colocando essa palavrinha de formas diferentes? Isso é importante pra responder a nossa próxima questão, porque você vai entender que... As palavras, dependendo do contexto delas, elas vão mudar a classe gramatical a qual ela pertence. E você vai ver isso agora na questão de número 3, 4. Assinale a alternativa em que o termo melhor é um substantivo. Letra A. O melhor presente foi o da professora. Esse melhor aí, ele está se referindo a presente. Letra B. Fizemos o melhor tempo na corrida. Esse melhor também está relacionado a tempo. Letra C. Trabalhamos melhor quando estamos juntos. Letra D. O melhor deve vencer a disputa. Esse melhor aí, ele está ligado a alguém? Letra E. Vamos escolher o melhor trabalho. Esse melhor aí está ligado a trabalho. Então, vamos lá. Analisa aí que você vai encontrar. Você vai perceber que a maioria das alternativas uma palavra está aí, né, diretamente relacionada à outra, está classificando, está dando aí um adjetivo. E tem uma que vai estar como o foco nessa palavrinha só. Professora, por que você não dá uma... Porque nós vamos ter outros vídeos sobre as outras classes de palavra. Então, eu estou querendo falar apenas sobre o substantivo. Porque na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o adjetivo. E aí, sobre o adverbo também. E aí, eu estou querendo focar só no substantivo. Vamos lá, então. Olha aí e encontra a palavrinha. Qual das alternativas? Esse melhor aí, ele está como substantivo. Analisa aí. Gabarito letra D. O melhor deve vencer a disputa. Você vai ver que esse melhor aí, ele está colocado como um substantivo. Então, vamos lá. Questão de número 4. Assinar a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. É a mesma lógica da questão anterior. Letra A. Ela ganhou o prêmio de... O prêmio vencedor. Letra B. O vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Letra C. O prêmio será do trabalho vencedor. Letra D. O melhor será o participante vencedor da disputa. Letra E. O aluno vencedor será aquele que acertar o resultado do problema. Qual das alternativas traz a palavra vencedor como um substantivo? Se você precisar, pausa o vídeo, analisa. Eu vou passar a resposta agora para você. Gabarito, letra B. O vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Questão de número 5. Gramaticalmente, as palavras podem ser classificadas em 10 classes. Assinale a alternativa a qual pertencem as seguintes palavras. Balde, folha e barbante. São pronomes? São adjetivos? São substantivos? São adverbios ou são conjunções? Obviamente, né? São substantivos. Próxima questão, questão número 6. Assinale a alternativa correta em que a palavra em destaque exerce o papel de substantivo, igual às outras questões. Letra A, não ouvi direito o que eles disseram. Letra B, o lado direito da avenida está interditado. Letra C, reclamava que seu pé direito doía muito ao caminhar. Letra D, você não tem o direito de agir dessa maneira. Ou letra E, ela fez direito o seu trabalho. Pausa o vídeo se você precisar, para você poder pensar. Gabarito na tela, letra D. Muito bom, você não tem o direito de agir dessa maneira. Questão número 7. De acordo com a morfologia, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, e adjetivo indica características. Assinale a alternativa que não apresenta substantivos e adjetivos. Então, você vai ver aí qual das alternativas não vai ter nem substantivo, nem adjetivo, que é o conteúdo do nosso próximo vídeo. Mas você provavelmente lembra aí algo sobre substantivo e adjetivo. É, perdão, sobre adjetivo. Então, substantivo nós já estudamos, adjetivo você deve lembrar alguma coisinha aí, mas o principal é caracteriza, caracteriza, que traz aí característica ao sexo. Então, vamos lá. Qual das alternativas não traz nem substantivos, nem adjetivos? Letra A. Nasci em tempos rudes. Tempos é um substantivo. Rudes, um adjetivo. Então, a letra A não é. Letra B. Que eu possa dignificar. Procura aí o substantivo e o adjetivo. Letra C. Minha condição de mulher. Mulher aí, ó, já é um substantivo. Logo de cara, você já exclui porque não pode ter substantivo. Letra D. E me fazer pedra de segurança. Logo aí, já exclui também o pedra. E o de segurança. Então, o gabarito na tela é a letra B, que não apareceu nem o substantivo e nem o adjetivo. Questão número 8. Considerando o contexto em que se encontra, assinale a única opção em que o vocábulo destacado não corresponde a um exemplo de substantivo. Então, você vai ver aí na letra A e na letra B e na letra C, as palavras grifadas e marcar qual não é o substantivo. Letra A. Esse ignorante aí, ele tá fazendo o que com crianças? Talvez caracterizando... Letra C. Nascemos com 86 bilhões de neurônios em nosso cérebro. Letra D. Hoje são adultos que falam diversos idiomas. Pausa o vídeo se você precisar, porque eu já vou dar aí a resposta pra você, que é a letra B. Ignorante aí não é um substantivo, ok? Entra aí como um adjetivo. E encerramos assim as nossas questões voltadas pro conteúdo de substantivo e eu trago mais questões pra você. Vamos falar aí no próximo vídeo sobre adjetivo e sobre advérbios, se não me engano. Adjetivo e advérbio. E aí a gente vai fazer mais questões, vou trazer mais questões e aí essas questões vão ficar ainda mais fáceis, porque além de encontrar o substantivo, você também já vai conseguir de cara visualizar o adjetivo, o advérbio e as outras classes de palavras que a gente vai estudando aí com o tempo, ok? Obrigada por compartilhar comigo o seu tempo, é sempre um prazer estar com você e um beijo, bons estudos, Deus abençoe você e que todos os seus sonhos se realizem. Abraços! Abraços!